Fala pessoal, beleza? Aqui fala o Darko, estamos aqui para mais um dia aqui do canal. E bom, esse Exposed eu realmente não queria fazer, mas eu tive que fazer porque ele é realmente bem preocupante, que é sobre o nosso querido amigo Shed, né? Que antes era Kevin Play, agora não é mais Kevin Play. E eu acabei descobrindo isso depois de, tipo, muita pesquisa e ele ficou escondendo isso por trás de todos nós. Realmente não é brincadeira. E o que ele fez foi absolutamente nada. E isso é uma coisa que realmente não toleramos, né? A pessoa não faz absolutamente nada. Isso realmente abala muito, tanto nas redes sociais quanto no YouTube. Isso é realmente uma coisa bem preocupante, assim, eu diria. Mas eu acho que esse o Exposed é um Exposed bem curto, assim, que foi bem claro e direto. Espero que vocês tenham gostado desse Exposed. E eu acho que é isso. Eu acho que agora eu não vou ser mais amigo do Shed por causa disso, porque realmente fez uma coisa bem preocupante. Se duvidar, é mais preocupante que a do general, né? Porque, cara, não é possível, véi. Mas é isso aí, pessoal. Um tchau e falou. Tchau. 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 Tchau.